Que lê um paladinho E eu só estou lá E eu só estou lá E eu só estou lá E eu vou lá E eu não sei E eu não sei Que você está lá E eu sei E eu sei que você está lá E eu sei O cone de porливar M fraterno O Darán kommen de por cima E estou lá Eu vou lá E eu sei que você está lá E eu sei, rosa Eu sou rosa E eu sei que está lá E eu estou lá E aí E aí E aí E aí